Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não buscam inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas Que as boas no meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender Abre as janelas Abre as janelas Abre as janelas Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não buscam Mesmo assim não buscam inventar Uma nova canção Que venha trazer Sol de primavera Abre as janelas Abre as janelas